Estamos aqui com o governador Mauro Mendes, com a bancada federal do estado do Mato Grosso, senador Jair, senador Wett, senador Fábaro, também com a equipe, o secretário Rogério, o secretário Mauro, dando um passo muito importante que vai garantir a segurança jurídica para um processo importante que o Mato Grosso está sendo pioneiro, que é o processo de autorização ferroviária. Então, estamos muito perto de finalizar o chamamento público para a ferrovia que vai ligar a Rondonópolis, a Cuiabá e também a Lucas do Rio Verde. Sem dúvida nenhuma, aumentar a oferta ferroviária, isso vai diminuir o custo logístico e o Brasil ganha com isso. Ganha o Mato Grosso, ganha o Brasil, a gente está muito satisfeito. Obrigado, ministro. Quero agradecer muito aqui ao ministro Tassizo, ao presidente Jair Bolsonaro e agradecer muito os nossos três senadores pelo empenho para que nós pudéssemos manter de pé esse processo. O ministério sempre se colocou à disposição e nós agora são oito, nove e meia da noite, né, ministro? Nove e meia da noite, terminamos aqui um acordo que vai garantir segurança jurídica completa, total para esse processo e nós estaremos juntos, se Deus quiser, daqui alguns dias, algumas semanas, assinando o contrato, dando ordem de serviço para a construção de mais de 700 quilômetros que vai ligar a Rondonópolis, a Cuiabá e Rondonópolis, a Nova Mutum e Luga do Rio Verde. Tenho certeza que o Brasil está avançando nessa direção até que, enfim, as ferrovias em Mato Grosso e no Brasil inteiro estão saindo do papel. Parabéns, parabéns a todos.